Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra um vídeo muito especial. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, dá a dor de cadinho, mano, vocês se inscrever aí, deixar o like. Galera, esse vídeo é muito especial, mano. Primeiramente... porque a gente chegou a um milhão de inscritos não, né? Gostaria de falar isso, um dia eu vou falar. Mas a gente chegou a um fucking milhão de visualizações, chegou a cuspir o negócio aqui na minha boca, mano. Mas enfim, mano, um milhão de visualizações. Assim, ó. Eu não sei o que fazer, mano. Primeiramente, agradecer a vocês, mano. Cada um de vocês provavelmente viu um vídeo meu, deu uma visualização e somou mais um milhão de pessoas no mundo todo. E meu Deus, todo mundo ergueu a mão e fez a geek dump. Não, gostaria, mas enfim. Galera, eu sei, eu sei, eu tenho ciência que o número de um milhão de visualizações é muito baixo. Tem youtuber que faz isso em uma hora de vídeo, tá ligado? Um milhão por vídeo. Tipo, óbvio, né, gente? Eu tô querendo comparar um youtuber que tem nove milhões de inscritos ou mais, né? Tipo, Felipe Neto, o cara faz isso brincando, tá ligado? Ele espirra, fez um milhão de visualizações. Mas enfim, pra eu, pro meu canal, pra gente, pra família Nunes, que tem 15 mil inscritos e tá chegando a 16, gente, é uma marca gigantesca. É uma marca que a gente conquistou batalhando. Então, somos noves... acho que agora tá 916 ou 17 vídeos, mas é quase mil vídeos. Mano, muita batalha, muito caminho pela frente ainda. Enfim, esse um milhão veio pra mostrar, né, pra mim e pra família Nunes e mostrar pra todo mundo que a gente não vai desistir desse sonho. A gente vai continuar firme e forte. Enfim, gente, um milhão de visualizações não é fácil, mano, não é fácil. Quantas vezes eu já pensei em desistir, quantas vezes eu pensei, nossa, mano, eu vou parar ou não vou gravar. Tipo, eu tô cansado e, mano... Mas aí eu chego, falo com vocês, faço live e tudo mais e é sensacional. Vou mostrar aqui, ó, bonitamente, deixa eu ir mais pra trás aqui. Galera, a gente tá com 15,7 mil inscritos. É pouco, mano, é pouco. O canal tá organizadinho. Eu espero que vocês estejam gostando, mano. Essas Thames aqui diferentes, ó, é o Hiro que tá fazendo, mano. O Hiro... tá, o Hiro tá faltando muitas Thames, né, mano? Mas, enfim, o Hiro tá fazendo a grande maioria me ajudando bagarai. Olha aqui, ó, essa Thame foi o Hiro. Essa Thame foi o Hiro. Essas Thames mais chance, mais editadinha, é o Hiro que tá fazendo, mano. O Hiro tá quebrando um galho aí. Hiro, por isso que eu pago o Hiro, né, mano? Enfim, gente, mas não é isso que eu queria dizer. Era sobre, né? Ah, e vire membro, né, mano? Seja membro aqui, ó, no canal. Apoie o canal. Tem muito benefício pra membro. Alguns, né, alguns benefícios. Mas, enfim, confiram mesmo. Sobre, galera. Se tu bota sobre, a gente já vai ver aqui, ó, que a gente tá com 1 milhão e 2... 1 milhão e 2.417 visualizações, mano. É coisa bagarai, mano. Eu sei que pode parecer pouco, mas é muita coisa, mano. 1 milhão e 2.417 pessoinhas viram meus vídeos, mano. Isso que eu queria dizer pra vocês... Cara, é muita gente, mano. É muita gente. Eu ainda... Pra vocês entenderem, ó. Meu primeiro vídeo. Óbvio que eu não pensava em ser youtuber ainda. Mais antigo. Faz 4 anos. Ou seja, meu primeiro vídeo, na real mesmo, foi tipo o vlog da Deprê. Foi esse aqui, ó. Silvio Santos. Mas eu ainda não pensava em ser youtuber, tá ligado? Tipo, postar todo dia, postar toda semana. Cara, tinha vezes que eu ficava 2, 3 semanas, 1 mês sem postar. Eu sou youtuber mesmo. Eu acho que há 2 anos e meio. O resto foi só uma enrolação, tá ligado? Eu acho que a partir do... Deixa eu ver. Acho que a partir... Aqui, ó. Férias em família. 3 anos atrás. Assim, ó. Por aí. Deixa eu pensar. Ainda tô pensando mais, né, mano? Eu acho que aqui, ó. 2 anos. A partir de 2 anos eu comecei a pensar, mano. Eu quero ser youtuber, mano. Ser youtuber eu comecei a postar toda semana. Eu comecei a fazer vídeos mais seguidos. Criar conteúdo. Tem umas thumb feias, bagará. Eu comecei a criar thumb, mano. Comecei a pensar o conteúdo que eu ia fazer. Era um vídeo por dia. Comecei a ir em eventos de animes. Óbvio, gente. Óbvio. O canal ainda é muito pequeno, mano. É muito pequeno. E é por isso que a gente é uma família unida, mano. Uma família... A família Nunes, né? Enfim, mano. Eu já tô enrolando demais pra agradecer. Um milhão de visualizações. Eu quero gravar um vídeo comemorando 20 mil inscritos. 30 mil. 50 mil. Um milhão. 100 mil, mano. Vocês vão ver comigo. Como se eu falo, quem esteve comigo desde o início está no grupo da família Nunes. Mano, eu nunca vou esquecer vocês, mano. Eu nunca vou esquecer vocês de coração. Então, obrigado aqui. Chegamos a um milhão, família. Vamos bater essa meta. Muita, muito... Vamos bater muito mais meta, né, mano? É isso aí. Tô louco pra fazer a live de especial de 16 mil inscritos. Então, dá aquela moral. Ajuda aí. Compartilha pra um amigo. Se inscreve em outras contas, mano. Pega o celular da tua mãe e se inscreve também. E é isso. Então, deixa o seu like. Valeu, falou e obrigado, família. Rumo ao 100k, mano. É nóis.